Música Olá, no Alerje Debate desta semana vamos falar sobre o Fórum Mundial de Direitos Humanos que vai acontecer no mês de dezembro em Brasília. Conosco no estúdio para abordar o assunto, Adriano Dias, fundador da Concausa e integrante do Comitê Nacional Organizador do Fórum e o deputado estadual Robson Leite. Eu quero agradecer muito a presença dos dois aqui no nosso estúdio. Adriano, o que vai ser esse fórum? O fórum vai acontecer em Brasília dos dias 10 a 13 de dezembro. Foi uma iniciativa da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e tem como finalidade discutir os desafios, mas principalmente os avanços dos direitos humanos nos últimos anos, não só no Brasil, mas também dividindo essas experiências, esses saberes, essas especificidades, mesmo nesse mundo globalizado, a gente ainda tem em cada local do país e do mundo as suas características, num sentido mais amplo. É um movimento de troca, eu acho que o mais relevante dessa questão do fórum seria esse movimento de troca que a Secretaria de Direitos Humanos está contribuindo junto com a sociedade civil para promover. Agora, nessa questão dos desafios que o Adriano citou, que tipo de desafios que ainda são levados em conta nessa questão dos direitos humanos aqui no Brasil? Muitos, principalmente com relação ao trabalho escravo, que é uma realidade existente hoje no Brasil e no Rio de Janeiro. Nós, no governo do presidente Lula, nós tivemos um marco importantíssimo de avanço, que foi a celebração de acordos com relação a direitos trabalhistas na exploração da cana-de-açúcar. O Brasil é um dos maiores produtores do mundo, se não o maior, de etanol e, evidentemente, que ainda temos uma correlação de trabalho nesse setor do século passado. Nós saímos, vamos dizer assim, do século retrasado, entramos no século passado com relação a esses acordos. Mas precisamos de mais. É uma marca ainda existente no agronegócio, no grande latifúndio, a existência de mão de obra em condições análogas ao trabalho escravo. E, evidentemente, que esse fórum vai ter essa responsabilidade de fazer esse debate, coisa que nós estamos fazendo aqui na Assembleia Legislativa. Aliás, o Adriano cumpre um papel importantíssimo na sociedade civil, com causa e, evidentemente, todos os militantes da área de direitos humanos se preocupam com questões graves de violações, a existência ainda de grupos de extermínio, enfim, que ainda é uma realidade, mas também é essa questão do trabalho escravo, que ainda nos marca, ainda nos preocupa, tráfico de pessoas, enfim. Há uma agenda ainda que o Brasil ainda está devendo com relação aos direitos humanos para que a gente possa avançar enquanto projeto de nação. E é fundamental o papel desempenhado por alguns grupos, algumas ONGs e alguns militantes, como o Adriano, como a Concaus, para fortalecer esse debate e pressionar positivamente os governos, porque em todas as esferas nós temos problemas. No Estado, no município, até na União, apesar de grandes avanços, é importante reconhecer o papel que a ministra Maria do Rosário tem feito à frente da Secretaria de Direitos Humanos, uma agenda positiva, se posicionando com questões importantes que vão acontecendo e ainda acontece. Nós temos também o trabalho da Comissão da Verdade, que ela dialoga muito com a realidade de extermínio hoje. porque, vamos dizer assim, a impunidade do passado, na época da ditadura, com as graves violações de direitos humanos, de torturas e mortes, ela justifica, às vezes, até inconscientemente, as violações hoje de direitos humanos por agentes da polícia, que continuam matando e exterminando, sobretudo nas áreas mais pobres, a juventude pobre nas comunidades. Me recorda aqui a questão da chatuba, me recorda aqui a questão também recente agora da Maré e isso se respalda nessa impunidade do passado. Ambas caminham juntas. Então, olhar para o passado como um aprendizado e a correção e, evidentemente, até a aplicação de penas àqueles que mataram, torturaram e ocultaram cadáveres até hoje, ela também dialoga com o fim da impunidade hoje dos agentes públicos que violam direitos humanos, como é o caso do Amarildo, que está aí até hoje e que é uma marca, um emblema, que precisa ser evitado, combatido e punido aqueles que cometeram crimes. Adriano, quem é que vai participar desse evento e quais são os pontos que você espera que sejam avançados no final desse encontro? Bem, como falei anteriormente, foi uma iniciativa da Citade de Direitos Humanos da Presidência. Hoje, a Concausa é um dos centros de referência em direitos humanos. Estamos hoje ligados à atuação da Secretaria de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. E o fórum tem essa acolhida mais ampla, está aí a opção para o fórum, não para uma conferência neste momento, de trazer todos os agentes da sociedade para essa discussão. Então, trazer não somente os movimentos sociais que se reconhecem enquanto movimentos sociais de promotores de direitos humanos, mas trazer pessoas que atuam dentro da esfera pública, atuam, são militantes, são agentes da cultura de direitos e no seu dia a dia constroem esse debate de um país diferente, em que, como sempre é falado, apesar dos avanços sociais que nós tivemos nos últimos governos, a gente ainda tem uma sociedade que se posiciona de maneira racista, homofóbica. Então, a ideia do fórum é levar, realmente, para toda a sociedade essa discussão mais ampla, essa transversalidade dos direitos humanos. E o que eu considero o maior desafio, e a gente, lamentavelmente, trabalha muito com isso, é desassociar a questão dos direitos humanos numa questão de morte, da violência letal. Não é só uma questão de morte, uma questão de violência letal. É muito pelo contrário, é uma questão de vida. Então, você também celebrar as ações positivas e reconhecer, principalmente, aquelas iniciativas dentro da área de cultura e educação que promovem os direitos humanos e se quer se reconhecer lá, na sociedade, como agente de cultura e direitos, talvez seja, na nossa perspectiva da instituição, na nossa perspectiva da Concausa, um avanço que pode ser colocado no fórum, dada essa acolhida, a grande acolhida que está sendo feita, está sendo prevista para o nosso encontro lá em Brasília. E o Brasil tem avançado nessa questão dos direitos humanos ou ainda existe um preconceito com essa palavra direitos humanos? Eu acho que o grande avanço que a gente pode registrar é exatamente a construção de pautas positivas. Ou seja, a necessidade do Estado sair da posição de defesa, não de defesa dos direitos humanos, mas a posição de defesa da pauta, da agenda, ou seja, está constantemente correndo atrás dos problemas e violações que acontecem, mas a construção de uma pauta preventiva. A questão, por exemplo, da violência contra a mulher, que é uma realidade hoje que existe. Quero citar aqui um exemplo que eu achei formidável. O governador Tarso Genro, no Rio Grande do Sul, criou um programa, um programa interessantíssimo, onde os policiais, e no caso, as policiais, visitam sistematicamente, uma visita de cortesia, de bater na porta, tomar um café, as casas onde as mulheres denunciaram violência contra a mulher. E é interessante porque isso inibe. Inibe que aqueles que cometeram a violência, normalmente os maridos, normalmente os acompanhantes, os cônjuges, não fazem mais. Ficam com receio a qualquer momento a polícia vai bater aqui. E é uma pauta positiva, normalmente acompanhada por uma assistente social. E o interessante é que é uma pauta que custa muito pequeno. Se você avaliar, é um programa construído, um programa governamental, mas o custo é pequeno. É você voltar, a polícia visita a casa da pessoa para saber como é que estão as coisas, a assistente social vai lá para ver os filhos, porque foi uma situação traumática, e você constrói em cima daquela situação traumática uma agenda positiva e, claro, da presença da polícia, não como repressora, mas a polícia que previne, a polícia que está presente, a polícia que vai dar aula de cidadania. E eu sempre me recordo aqui, por exemplo, quando eu lembro dessas questões, a prefeitura de Adema, lá atrás, quando teve agendas e pautas positivas com relação à violação de direitos humanos, feitas pela polícia, pela guarda municipal, que subia as comunidades, não para dar tiro, mas para dar aula de cidadania nas escolas, para visitar as casas das pessoas, para criar esse, vamos dizer assim, esse ambiente nas comunidades, da presença da polícia, mas não como um agente repressor, mas como uma pessoa que está ali, que é presente, que é amigo, que quer defender a comunidade. Ou seja, é possível assim se construir uma pauta positiva. E essa agenda tem sido feita, foi muito marcante na segunda metade do governo Lula, e hoje a ministra Maria do Rosário tem essa preocupação e tem essa construção da presença do Estado, como elemento de que direitos humanos precisa se tornar uma pauta positiva, a pauta propositiva de ações que previnam a violação de direitos humanos. E fazer essa agenda positiva não deixa de ser uma forma de enfrentamento, talvez o melhor enfrentamento. Chegar depois que acontecem as tragédias, e reafirmando, a gente lamentavelmente trabalha com uma dessas tragédias, o Robson citou a questão da chatuba recente, mas outros tantos casos emblemáticos, como a Chacina da Baixada em 2005, na qual uma das mães até, o CNC, trabalha hoje com a gente, é a maneira que a gente tem de fazer um enfrentamento mais efetivo, é o processo de prevenção. Então, acho que nessa discussão do fórum, você conseguir universalizar de fato esses debates, falar para aquele garoto lá na ponta, que está lá fazendo, no caso, nós vamos levar até para o fórum um grupo lá da chatuba que faz funk, um funk com uma temática mais positiva, o que ele está fazendo é um enfrentamento, o que ele está fazendo ali, trazendo uma outra orientação. Então, acho que o desafio, nesse momento, é tirar aquela coisa do ditado popular, de que direitos humanos é coisa de bandido. Isso só é pequena discussão, só é engraçado que quem sofre mais isso, acaba replicando essa fala, e várias situações mesmo que a gente aborda, mas só vem aqui, só defende quando é bandido, muito pelo contrário, agora mesmo estou ouvindo uma pauta, que seria um caso de um policial, que a gente vai acompanhar daqui em diante. Então, para além dessa questão das violações, e das mais graves, que é essa do atentado contra a vida, eu acho que promover essa pauta positiva de uma cultura de direitos humanos é primordial para a gente avançar de fato e tomar um país forte e que garante os direitos humanos. Tá certo. O Alerj Debate vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Não saia daí! Voltamos com o Alerj Debate, que está falando sobre violações de direitos humanos. Bom, a gente tem uma pauta que está tramitando no Congresso já há algum tempo, que fala sobre a cassação de terras de quem for pego, tendo situações análogas ao trabalho escravo dessas terras. Como é que vocês veem a legislação vigente no Brasil sobre essa questão do trabalho escravo, de direitos humanos? Olha, hoje essa violação é grave. É uma realidade que existe hoje no Brasil. A PEC do trabalho escravo, se não me engano, há 18 anos no Congresso Nacional. E infelizmente não vai à votação. Foi agora na Câmara, depois de 18 anos, e está no Senado. Espero que não fique 18 anos também no Senado para virar lei, para mudar a Constituição. Com o objetivo, e é interessante, porque o objetivo é difícil você ver alguém publicamente sendo contra essa PEC. O objetivo dela é muito simples, desapropriar as fazendas aonde forem flagrados o trabalho escravo. Será que alguém é contrário a essa PEC? Não. Só que o Congresso faz o quê? Não põe para votar. Por que não põe para votar? Isso talvez seja o grande debate que a gente precisa fazer hoje no Brasil. Porque antes dessa mudança, dessa visão que a gente precisa com relação à reforma agrária, que é importantíssima, uma das maiores reformas que o país espera, nós temos uma que precede, que é a reforma política. Porque não interessa ao grande latifundiário que nós tenhamos, por exemplo, uma agenda dessa natureza. Só que o grande latifundiário financia campanhas, organiza. Eu tenho em meu poder, isso é interessante, porque eu dialogo diretamente com essa agenda, Renato. Eu tenho em meu poder uma carta da senadora Cátia Abreu. Eu não recebi essa carta diretamente. Recebi indiretamente por um companheiro que me entregou na campanha em 2010. Uma carta onde a senadora pedia dinheiro, recursos, para ajudar os candidatos. Na época ela estava no DEM, no Democrata. Ela pedia recursos e dinheiro para ajudar os candidatos ligados a ela para que eles pudessem ser eleitos com uma agenda que interessasse ao grande latifundiário. Especificamente, ela colocava, inclusive, o Código Florestal como uma grande ameaça ao grande produtor. E ela pedia uma doação simbólica, salvo engano, de 500 reais. A tiragem da carta era de 500 mil exemplares. A tiragem da carta era de 500 mil impressões. É interessante porque ela fez algo que é absolutamente legal. E eu recebi em tom de denúncia. Temos que denunciar? Não tenho o que fazer. Porque é legal. Tinha a CNPJ, tinha o número da conta do banco, da conta de campanha, tudo bonitinho. E o curioso é que ela não foi candidata. Era para captar recursos para ajudar os candidatos dela. Então você já mostra como o financiamento de campanha amarra compromissos. E esse é o problema dessa PEC. Por isso que antes nós temos que mudar a forma de financiar as campanhas no Brasil. Tem a ver com isso. Porque hoje a forma de financiamento privado de campanhas ajuda na violação dos direitos humanos. Ajuda a não aprovar essa PEC importantíssima que é a PEC que vai de uma vez por todas passar a página do trabalho escravo no Brasil. Você que vive esse dia a dia, como é que você vê a legislação brasileira? Existem ainda dívidas históricas. Apesar de a gente ter tido todo um processo de redemocratização, existem questões que não foram discutidas na sociedade. A questão da segurança pública ainda é colocada como uma discussão de segunda relevância. A gente faz a grande mudança conjuntural e aí se muda essa conjuntura. Como o Robson bem falou, a questão das comissões da memória e verdade, e aí nós criamos um comitê na Baixada Fluminense recentemente, a gente tem um papel importantíssimo para trabalhar exatamente no que eu considero hoje o mais grave, pelo menos a nossa realidade, que é o agente do Estado violando os direitos humanos. Ou seja, ele, em vez de defender, ele é o principal perpetuador das violências. E fora isso, recentemente foi publicado um livro de um ex-policial militar em que, por mais que eu conheça uma série de dinâmicas, ele explicita uma série de relações nefastíssimas que vão aí desde do negócio com o narcotráfico até mesmo o envolvimento na venda de controle de votos, o que acabou fortalecendo grupos mafiosos, que eu considero o maior desafio da segurança pública do Rio de Janeiro, talvez do país, que são as casas das milícias. Então, não rever todos esses ritos cria esse espaço para que, vamos dizer assim, violações medievais continuem, como o caso da escravidão, como o caso do agente do Estado desaparecendo, torturando, perpetuem isso na nossa história. Eu acho que não cabe mais no país esse tipo de situação. Eu acho que a gente, eu sou um otimista, apesar de a gente lamentavelmente ainda vir de pautas muito negativas e essas acabam nos consumindo até mais, mas eu sou um otimista e precisamente celebrar aqueles que estão realmente promovendo os direitos humanos. Eu acho que existe uma série de movimentos hoje que às vezes nem sequer se reconhecem quanto movimento. São os novos movimentos sociais. eu até falo sempre de uma situação que talvez para mim, que estou há um certo tempo na militância política, o Robson também, falar em movimento, movimento social, é comum. Eu estava na chatuba com jovens, tinha uma reportagem acompanhando a gente e falei de maneira positiva, não, esses jovens aí que são do movimento, eles falaram, não, nós não somos do movimento, o movimento é esse pessoal aí, o entendimento dele do movimento é tráfico de drogas. Eu percebi a diferença do nosso linguajar, que é tão comum para entre o Robson falso de movimento, é tão claro, para aquele jovem que está lá na ponta não era, ele não se entendia. E aquele jovem que a gente conseguiu botar junto as polícias lá e pelo menos aquela turma que está ali não ser vítima daquelas polícias, ele é que está todo dia ali na ponta promovendo essas relações, quer dizer, fazendo uma outra realidade mesmo quando aquele território ainda estava com o controle mais forte do narcotráfico. Agora, tem um projeto seu aqui na casa também que se assemelha muito ao projeto que foi apresentado no Congresso, que caça a inscrição estadual de empresas que forem flagradas com situações de trabalho escravo ou análogas ao trabalho escravo. Como é que anda esse projeto? Renato, a tua pergunta, a tua colocação foi muito boa porque esse projeto é importante. O Rio de Janeiro em 2009 foi o Estado campeão, uma triste marca dizer isso, mas foi o Estado campeão em libertação de trabalhadores em condições análogas ao trabalho escravo. Isso é muito triste, muito triste porque a gente tem uma imagem de que o trabalho escravo só acontece em fazendas e campos, como a gente coloca aqui. E não é verdade. Você encontra um número tão grande quanto de trabalhadores em condições análogas na região metropolitana, no Rio e em São Paulo. Aliás, em São Paulo já é lei. São Paulo está na nossa frente. nós nos inspiramos no projeto São Paulo fazendo as devidas adaptações. Projeto aprovado em São Paulo, na Assembleia Legislativa de São Paulo, sancionado pelo governador de São Paulo e acho que o Rio de Janeiro está atrás nessa pauta, nessa agenda, até porque nós aqui, apesar de uma população menor, temos mais casos de violações de direitos humanos nessa área do que em São Paulo. O projeto já foi apreciado em primeira discussão. Nós temos para o objetivo caçar a inscrição de ICMS das empresas aonde for flagrado trabalho escravo devidamente autuado pelo Ministério do Trabalho. Inclusive, se o projeto for aprovado, ela vai cercear a atuação do Ministério do Trabalho, vai querer judicializar todas as ações com relação ao combate ao trabalho escravo. É um retrocesso. É grave a situação hoje de violação de direitos humanos. A gente sabe que com esse projeto, São Paulo, por exemplo, caiu vertiginosamente as situações flagradas de trabalho escravo por um motivo muito simples. Quando você caça a inscrição de ICMS da empresa aonde for flagrado trabalho escravo, você impede ela de funcionar. É a pior multa que pode ter. Você impede a empresa de continuar funcionando. Então, você faz uma penalidade que vai fazer com que o empregador que comete e viola a legislação trabalhista de maneira sistemática com o claro objetivo evidentemente de promover essas situações análogas a trabalho escravo, vai pensar duas vezes. E tem um outro contexto que é importante. A minha lei, o meu projeto de lei, ele tem uma característica de valorizar o bom empresário. É bom para aquele empresário que paga em dia todas as suas obrigações trabalhistas, que recolhe os tributos e repassa, porque aí ele vai se sentir valorizado. Ele sabe que a legislação vai ser muito dura com o seu adversário que é desleal, que faz a disputa uma forma curriqueira de descumprir a lei. E ele, evidentemente, teria uma vantagem com isso. Então, essa lei, ela ajuda muito o bom empresário também. Então, é boa para a sociedade. Adriano, quando é que vai acontecer o fórum? Acontece do dia 10 até o dia 13 de dezembro no Centro Internacional de Convenções de Brasília, um espaço consideravelmente novo que existe lá. E vão se dividir em conferências, vão ter conferências internas, debates temáticos e atividades autosugestionadas. Os participantes do fórum, os organizadores e quem aderiu a esse movimento nacional e internacional propôs algumas agendas. Nós, particularmente, propomos, além de algumas atividades culturais, inclusive levar esses meninos lá da chatuba, não levar somente a violação, mas também os garotos que lá fazem a cultura lá dentro, a levar também a discussão sobre a alienação parental e a questão da reconfiguração do crime e a atual situação da segurança pública no Rio de Janeiro. Foram dois debates que a gente está levando para o fórum, mas, assim, não foi fechada ainda a pauta de debates, mas, assim, devido à diversidade que isso está sendo composto, a gente está acompanhando de perto, a gente, periodicamente, está junto com a coordenação nacional, vai ser extremamente amplo. Eu acho que está aí essa vantagem, esse grande avanço do Fórum Mundial, sabe, ampliar esse debate. Eu acho que o desafio, se é uma coisa pontuada aí, é ampliar o máximo esse debate e chegar aonde esse debate não chega, porque as pessoas se apropiem dessa discussão dos direitos humanos e se tornem detentores e promotores de uma cultura de direitos humanos. Bom, infelizmente, o nosso tempo já está esgotado. Eu quero agradecer muito a presença dos dois aqui no nosso estúdio. O programa fica por aqui. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, envie um e-mail para a gente. Fale conosco arroba tvalerge.tv ou pelo nosso site www.tvalerge.tv TV Alerge, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima. E aí E aí E aí